então você chega aqui no builder né aí você vai abrir o arquivo e ele simplesmente começa a criar vários rastros no mouse então como se resolve isso daqui a primeira coisa eu recomendo você deixar aqui ligado né adicionar caso não esteja aqui né então tá todos aqui autodesempenho né então o que é cardio builder e o eberic ok caso não esteja aqui você vem aqui procurar você procura o arquivo tá aí você adiciona e depois em opções e vem e colocar autodesempenho ok feito isso ok aí você tem a placa gráfica né placa gráfica você vai colocar ali nas configurações da sua própria placa né então você vai ter os programas aqui caso não esteja aqui você vem acrescentar tá coloca lá o bilhão problema que você quer utilizar para as configurações e procura deixar tudo é alto desempenho tá configurando aqui aplica né salva fecha volta aqui no bild né e aí não estando resolvido ou resolvido né você vem aqui arquivo configurações aqui você tem três águas é o desenho sistema edificação você vai sistemas preferências e aqui se tem a opção aqui a usar a aceleração do hard então você pensa que você colocar assim né vai resolver mas não você tem deixar não aplica ou nem precisa aplicar né pode direto também aí você vê que ainda permanece tá vendo porque que ele permanece que ele tá reconhecendo o desenho anterior que ele estava a aceleração do hard então é que eu vou deixar esse arquivo aqui eu abri outro você vê que esse outro aqui que eu abri ó ele não tá mais com rastro porém o anterior ainda tá tá vendo ele não reconhece você fica na dúvida né por não reconhecer porque o arquivo anterior estava aberto tá então fechou anterior você vê que quando eu abro o outro né todos eles vão funcionar perfeitamente ok bom caso com alguma dúvida ainda tem aqui é na no site né pessoal da autocai mostrando aqui todo o passo a passo novamente que foi feito aqui né